E se as minhas escolhas não forem as suas E se os meus desejos não forem os seus E se as minhas escolhas não forem as suas E se os meus desejos não forem os seus Será que ainda eu te amaria? E o meu prazer estaria em ti Mesmo depois de uma noite de choro Eu ainda diria que Eu te amo Mais do que tudo Tu és tudo o que tenho Tudo o que quero Amo falar contigo Ansioso te espero No mesmo lugar E se as minhas escolhas não forem as suas E se os meus desejos não forem os seus Será que ainda eu te amaria? E o meu prazer estaria em ti Mesmo depois de uma noite de choro Eu ainda diria que Eu te amo Mais do que tudo Tu és tudo o que tenho Tudo o que quero Tudo o que quero Amo falar contigo Ansioso te espero No mesmo lugar Eu te amo Mais do que tudo Tu és tudo o que tenho Tudo o que quero Amo falar contigo Ansioso te espero No mesmo lugar Boa, perfeita e agradável É a tua vontade E enganoso é O meu coração E se as minhas escolhas Não forem as suas Amo falar contigo 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 Obrigado.